Oi Léo, e aí Raulzão, como é que tá, beleza, não tô te vendo, tá me vendo não, rapaz, deixa eu te falar bicho, eu sou teu fã cara, tu é foda Druguinho, puta que, obrigado, obrigado, tava falando de você aqui Rapaz, olha, a corrida, quem teve mais visualização no canal lá, nosso de F2, foi aquela tua, que tu foi campeão, machimosa Tô falando Pois é, rapaz, olha, tô gravando aqui, eu vou postar no canal que eu tô falando contigo, meu irmão, os caras vão enlouquecer, né, eu vou até fingir, eu vou até dizer não Foi um contato que eu tive de tal pessoa, não posso nem falar o nome do Raul, senão vão ficar ligando pro Raul toda hora pra tentar falar contigo, viu, Drugu? É, valeu, obrigado Cara, continua o teu trabalho, ó, Drugu, eu vou falar pra tu, bicho, eu não sei, né, assim, pô, como, rapaz, ó, como é o destino, né, o Raul eu conheci do nada, cara, do nada, do nada, do nada Hoje esse cara aí é como se fosse um irmão pra mim já, né, o mais velho, ajuda, dá conselho e tudo E aí eu vou falar pra tu, bicho, tu não sabe a felicidade que eu tô tendo de falar contigo, macho, tu é um dos meus ídolos, Druguinho Obrigado, obrigado, fico feliz demais por ouvir isso aí Pô, tu é muito trabalhador, macho, outra coisa, né, eu ia até perguntar pra tu, se eu pegar uma curiosidade Como é lá na Aston Martin, cara, pô, aquela foto botando a mão do Lawrence Stroll, tu tá louco, cara Aquele dia que tu apertou a mão do Lawrence Stroll, o que passou na tua cabeça, macho? Ah, passou um filmezinho, né, na vida Rapaz Rapaz, eu... É, mas tá louco, tu vai ter contato com o Stroll, com o Alonso, tu já tem contato com os pilotos da F1 Real, deve ser uma loucura a vida tua, né, não? É, tá corrida a vida, mas tá legal demais Perfeito, fala, Raul Valeu, Queiroz Tá louco, cara, obrigado mesmo, Raul, obrigado, né E ele é alto, cara, ele é alto, ele tem 1,80m, ó Pois é Eu achei que ele era pequenininho, assim, igual o Felipe Massa, é agradão, ó Pois é, o cockpit dele é igual o do Huckenberg, né? É, não é igual o nosso, né, mas tá bom Ei, Drugo Olha a versão aqui, Queiroz, ó, autografado agora Nossa Senhora Não, eu vou fazer, eu vou começar a live da próxima corrida contigo, Raulzão Contigo Mostra esse volante, viu Drugo, obrigado por falar comigo, meu garoto Você é o cara Você é o cara Você vai ser campeão da Fórmula 1, Drugo Com certeza Valeu, meu amigo, prazer, viu